Música Da venda porta a porta a uma das maiores redes de chocolates finos do mundo, a Cacau Show definitivamente conquistou o paladar do consumidor brasileiro. E prestes a completar 30 anos de atuação no país, a marca inaugura um novo complexo Fabril aqui em São Paulo. Dá só uma olhada. Música Estou realmente muito feliz, a gente recém completou 29 anos e estamos entrando no 30º ano da nossa história. E essa nova sede, esse escritório, essa loja, é uma oportunidade de estar mais próximo do consumidor, de estar mais próximo dos nossos colaboradores, vários escritórios, nós reunimos num grande escritório aqui para 700 pessoas, para que a gente possa realmente viver os nossos valores todos os dias. Enquanto o mundo está caminhando para o home office, cada um longe um do outro, nós resolvemos fazer exatamente o contrário, colocar todas as pessoas no mesmo lugar. Esse complexo, ele brinda essa maturidade da nossa empresa de entender quem ela é. E a gente nesse ato está assumindo a nossa complexidade, a nossa intensidade. A gente realmente é complexo, é uma empresa que vai desde o grão do cacau, a gente faz a massa do cacau, a gente faz o chocolate, a gente tem a loja para vender e chegar no consumidor. Hoje em dia, o bacana é ser from bean to bar, do grão até a barra. Nós somos from tree, desde a árvore to store, até a loja. Então a gente não tem medo dessa complexidade. E para crescer, dois dígitos, como a gente tem crescido nos últimos 20 anos, você tem que se entregar à causa. Hoje a gente tem capacidade de dobrar a nossa produção e, portanto, faturamento. Então a gente vai continuar criando formas de encantar o consumidor e, portanto, fazer com que eles nos prefiram. E a gente, hoje, o país, nós temos um quinto do consumo per capita de chocolate da Europa, de alguns países da Europa. Eu estou muito feliz, é um momento especial, um momento de trabalho em equipe, fizemos isso juntos. Então as frases que estão na parede de todo esse escritório foram os colaboradores que escolheram. Então é uma cocriação a gente escutar o outro e poder construir um lugar onde a gente vai ser mais feliz trabalhando. Legenda Adriana Zanotto